Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou mostrar para vocês esse Chocotone Língua de Gato Exagero da Copenhagen. Ele é um panetone com gotas e recheio de chocolate ao leite, coberto com chocolate ao leite e decorado com língua de gato, com recheio tradicional e medalhão de chocolate ao leite e língua de gato. Aqui estão os ingredientes e a informação adicional. E antes de começar esse vídeo, quero pedir para se você gostou, não esquece de deixar um curtir, porque é muito importante para o canal crescer ou continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já somos mais de 100 mil por lá, o link está na descrição do vídeo. E gente, olha essa caixa, meu Deus, que coisa linda, que luxo. Gente, olha que luxo essa embalagem, muito linda mesmo. Eu confesso que eu sou louca da embalagem, eu gosto de uma embalagem bem bonita e eu sou influenciada por embalagens bonitas. E vocês? Abri aqui para vocês verem, ele é bem pesadinho, vou tirar aqui da embalagem para vocês verem por dentro. Abri aqui para vocês verem, uma camadinha bem grossa de chocolate, os línguas de gato aqui em cima e parece que eles são recheados, ó. Que delícia, gente. Socorro. Gente, olha o tanto de recheio. Meu Deus do céu. Vou tirar um pouquinho, ó. Escorreu tudo aqui. Olha isso. Mano do céu. Olha, de quantidade de recheio, realmente ele faz jus ao nome, ó. Olha o tanto, gente. Meu Deus do céu, ó. Espalhou tudo aqui. O recheio é bem líquido, né? Tem algumas pessoas que não curtem muito, exatamente por fazer essa meleca aqui. Ó, tirei mais um pedacinho aqui. Provavelmente vai ser esse que eu vou experimentar. Um pouco menor, né? Para não exagerar. Não exagerar, não exagero. Olha aqui por dentro. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha como tá molhadinho. Meu Deus. Agora vamos experimentar. Experimentei aqui e vamos por partes. Foi um review muito difícil de fazer. Tem reviews que são bem difíceis. Esse foi um deles. E assim, na primeira mordida eu gostei bastante. Mas depois foi ficando enjoativo, sabe? Então, vamos por partes que eu vou tentar descrever a experiência melhor para vocês. O recheio, você vê que vem abundância mesmo. Nisso eles cumpriram exatamente o que estavam prometendo. Exagero. Só que o recheio acabou ficando bem enjoativo. Tanto por causa da textura, quanto por causa do sabor mesmo. Ficou muito doce. Então, alerta a formiga. Porque é bem doce. Então, só quem for formiguinha master vai curtir. Já começa por aí. E ainda assim, eu acho que ele passou um pouquinho do ponto do açúcar. Até para mim, que eu me considero formiga. Então, isso unido ao fato de que tem bastante recheio, aí já viu, né? Outra coisa também é a textura dele. A textura dele, eu gosto, adoro textura mais puxada para o líquido. Eu até acho que dá uma ajudada a molhar o panetone. Foi o que aconteceu aqui, ó. Tem essas partes que estão molhadinhas, a massa molhadinha. Quando você puxa aqui e come, é muito gostosa a sensação. Porém, eu também achei que passou um pouquinho do ponto do líquido, sabe? Se fosse um pouquinho de nada mais firme, já ficaria melhor. Até porque, ó, você vê que você acaba perdendo muito do panetone aqui no... No prato e não é fácil de pegar ele de volta. Justamente por ele ser muito, muito líquido. E ainda outra coisa em relação à textura, ó. Ela parece uma textura de calda de sorvete. Então, isso deixa mais enjoativo ainda. Então, assim, é ruim? Não é ruim. Mas é um recheio que você não vai conseguir comer muito do panetone. Outra questão é a massa. Ela é bem macia, ela desfia. Mas, eu esperava que ela fosse um pouquinho menos seca, sabe? Ela não é seca, seca mais... Comparado aos outros panetones que eu experimentei, ela tá um pouco mais seca do que eles, assim. E o sabor também tá um pouco neutro demais. Então, das massas, ela não tá entre as melhores. Ainda mais comparando, tipo, com o Ofner e outras massas que eu experimentei que estavam bem melhores. Mas, isso até que passa um pouco desapercebido. Porque tem bastante recheio. E, principalmente, porque tá bem molhadinho aqui nessas partes, né? Então, é mais pros cantos que você sente mais isso. Mas, eu sou uma pessoa que gosta muito de massa também. Então, isso, eu acho que eu ia sentir. E que ia impactar pra mim. Enquanto o chocolate, ele é bem gostoso. Mas, não me causou aquele estalo, sabe? Não foi aquela coisa impactante. Então, eu esperava mais também. Então, é o seguinte, gente. É um panetone ruim? Não é um panetone ruim. Mas, lógico, quem não gosta de coisa doce, fuja. Porque ele é bem doce. Mas, não fica triste se você comprou pra dar pra alguém de presente. Porque é um presente legal. A pessoa vai gostar. Porém, pelo preço, né? Não tem jeito. Eu já experimentei muita coisa, assim. Então, a gente acaba ficando mais exigente, sabe? Principalmente quando o produto é caro. E, como eu já falei, outras vezes eu não me importo de pagar caro em um produto. Mas, eu quero que ele condiza ao preço. E não foi muito bem o caso aqui. E é um panetone que eu não compraria de novo. E aí, vocês já experimentaram esse panetone? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.